Nós vamos conversar um pouco também a respeito de privacidade, quem está aqui conosco, gentilmente, a advogada, doutora Ana Paula Fiqueira. Ana Paula, boa noite, obrigado pela gentileza, bem-vinda aqui novamente. Muito obrigado. Ana, uma coisa que a gente gostaria de explicar aqui para os nossos internautas e nossos telespectadores, o que é exatamente direito à privacidade? Ok, o direito à privacidade é um direito fundamental. Um direito fundamental previsto no artigo 5º, inciso 10º da Constituição Federal, que é justamente o que e como vai ser publicado e divulgado nos meios de comunicação de massa. Então, quando a Constituição fala de um princípio, esse princípio, ele sempre precisa ser interpretado frente ao caso concreto e à circunstância de cada pessoa. O direito de privacidade de um político, de uma pessoa pública ou de um ator de TV, ele é muito diferente de uma pessoa comum do povo. Então, é justamente isso que é avaliado dentro das circunstâncias de cada caso. Mariana, quando a Constituição de 88 foi escrita, não existia internet? Não. Estava em pesquisa ainda lá, era um equipamento militar, não é verdade ou não? Existia. De repente inventaram internet. Se dentro da internet inventaram o tal de Facebook, a gente está sendo transmitido simultaneamente aqui no Facebook. Aí as pessoas postam um monte de coisa para a sua privacidade no Facebook. E aí? Não ganha visibilidade? Exatamente, porque muito se falou de inclusão digital e pouco se falou de educação digital. Então, vamos distribuir computador, vamos distribuir internet para todo mundo. E como isso vai ser utilizado? Então, você deu o carro para as pessoas, mas não ensinou qual que era. A internet é terra de ninguém? Tem lei? Não tem lei? Como é que isso acontece? Então, na verdade, tem. As leis são velhinhas, né? Então, leis do setor de comunicação, ainda se aplica o código penal dos anos 40, né? Dançando foxtrot ainda, o código penal. Mas, absolutamente tudo isso é aplicado. Então, os crimes, injúria, calúnia, difamação. As pessoas não sabem ainda, né? Então, você tem uma geração que nasceu na era digital, nasceu com o tablet, com o smartphone na mão. E temos uma geração que absolutamente não foi para a escola com o celular, não viveu. A pessoa está vivendo a era da internet, depois de um certo amadurecimento. E nós temos a terceira idade que está aprendendo, né? Agora, eu imagino o seguinte. A pessoa posta no seu Facebook alguma coisa da sua intimidade. E aquilo se propaga. Ele distribui aquilo, ou deixa aberto para que qualquer pessoa veja, ou para os seus amigos. Aí os seus amigos compartilham com os seus amigos. Aí vai aquela progressão de ordem geométrica, 2 para 4, 4 para 8, não é isso ou não? Eu digo, aí numa hora, como é, o cara quer brecar. Como é que faz? Tem lei para isso? Então, o cara na rede é peixe. É difícil. A hora que começa a se propagar a informação, obviamente, é muito difícil de você segurar. Então, as leis, elas estão aí para quê? Para evitar os comentários ofensivos, tá? Até o marco civil da internet faz a previsão do direito de privacidade, principalmente na pornografia da vingança. Então, o provedor de aplicações, basta que ele tenha, se houver a reprodução de nudes, de conteúdo de sexo, de partes íntimas da pessoa, basta que esse provedor seja notificado para que se retire do ar, né? Aí a pessoa tem que indicar se ela tinha o URL, né? E aí o provedor tem que retirar do ar esse conteúdo. Sim. E agora, e isso, o marco civil foi inovador, né? Para evitar que se movimentasse demais o judiciário. Entretanto, se o provedor de aplicações não cumprir, aí realmente precisa de ordem judicial para forçar. E nesse momento também vem as ordens judiciais com uma multa pecuniária. Então, o provedor, tire do ar sobre pena de multa diária de 500 reais por dia, mil reais por dia, e aí que vai aumentando de forma progressiva até que esse conteúdo seja definitivamente retirado. Agora, isso coincide com o direito ao esquecimento? As coisas estão intimamente ligadas, né? Estão intimamente ligadas. Não faz parte da natureza humana. A gente só quer lembrar o que é bom e esquecer. A gente não gosta nem de lembrar algumas coisas. E, por vezes, tudo isso está lá, está na internet, né? Então, até teve uma audiência pública no Supremo Tribunal Federal justamente para se tratar do direito do esquecimento. O que é para quê? O que se fala é, puxa, eu cometi esse crime, eu fui condenado, eu cumpri a pena e ainda assim se retoma e se retoma e se retoma. E quando que esse assunto vai ser esquecido, né? Então, o tribunal, obviamente, foi ouvir, ouviu diversos especialistas para saber o que é o direito da informação, né? E até que ponto essa informação vai ser utilizada, né? Então, é justamente esse que é o grande debate. Fica imaginando o seguinte, se o Dom João fosse vivo, o Dom João VI, o Dom João Príncipe Regente, e ele disse o seguinte, ora, né, eu quero o meu direito de vacidade. Você imagina, nós vamos ter que derrubar a história praticamente dele inteira. E outros personagens históricos. Eu acho que... Eu estou falando isso porque eu dei aula de história no passado. Eu fico imaginando como é que ficaria a pesquisa histórica. Se o Napoleão dissesse, não, peraí, eu quero que só sobreviva as coisas boas que eu fiz. As ruins, eu não quero que vocês coloquem na minha bibliografia e tal, eu quero o direito de esquecimento. E aí? Exato. Mas até uma coisa que eu sempre comento, é que, na verdade, o mundo, ele não está nem pior e nem melhor. As coisas estão exatamente como a da época do Dom João VI. Então, já existia intriga? Já existia guerra pelo poder? Nossa, eu sei o mais 10 aqui para te contar. As pessoas ficavam enlouquecidas. Eu vou contar aqui agora porque o horário não é adequado. Exatamente, mas as pessoas ficavam enlouquecidas por dinheiro. Então, absolutamente nada muda. Então, a natureza humana, e o Shakespeare, ele é maravilhoso por isso. As paixões humanas, elas não mudam. E já existia fofoca. Então, na verdade, na época do Dom João, do Dom Pedro, absolutamente todo mundo sabia da vida deles e nem precisava de internet. Então, agora, só a proliferação, ela é mais rápida. Então, é o que eu falo, se você quer o direito à privacidade, então, sempre me pergunto, às vezes, eu dou palestra, tem um jeito seguro de mandar nude? Não tenho. Seu celular não é o Fort Knox. Absolutamente todo dispositivo pode ser invadido. Foi assim que foi feita a lei Carolina Dickmann, que alterou o 154A do Código Penal. Então, os dispositivos podem ser invadidos, podem ter infecções de vírus. Então, o único jeito seguro de mandar nude é não mandar nude. Não tem jeito. É verdade. Ana, obrigado pela sua gentileza, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada. Muito obrigado.